É... Amor, vai respondendo o pessoal que comenta aí, ó. Eu tô aqui, pessoal, tô respondendo o pessoal. Tipo, não é que eu tô, assim, em outra conversa, não. A Letícia tá na live também. Então, basicamente, é o seguinte, a gente tem muita coisa pra falar. A gente vai falar hoje sobre três pontos. A importância de um bom planejamento pro seu casamento. Vamos falar sobre o making of, a cerimônia e a festa do casamento. Se der tempo, a gente fala um pouco sobre álbum de casamento também. Eu vou deixar um comentário, eu vou escrever aqui, vocês me dão licença? E eu vou deixar... Não dá. Deixa eu ver se dá. Não dá, tem que ser o meu comentário. Ah, dá sim. Amor, deixa um comentário aí que eu vou deixar fixo pra pessoas que entrarem. Então, coloca aí o comentário, assim, dicas para o seu casamento. Isso, dicas para o seu casamento. Não, pode ser no teu celular. Daí eu fixo ali no meu. Tá me se ajeitando, gente. Desculpa aí. Então, tá bom. A importância de um bom planejamento. Vamos começar falando já sobre isso. Por que que é importante, então, a gente planejar o casamento antes? Eu e a Lê, a gente participa de muitos casamentos, tá muito junto. A gente gosta de que tudo saia bem, né? Eu só vou fixar o comentário da Lê aqui, só um minutinho, gente. Aqui, ó, fixar o comentário. Beleza. A gente gosta que tudo saia de acordo, né? Porque se o casamento flui, se a noiva tá feliz, então as fotos saem bem. Porque ela saia feliz nas fotos, sorri, e aqui, tudo dá certo. Então, mesmo coisas que não envolvem a fotografia, a gente se preocupa. Principalmente ela aqui, ó. Eu tô muito preocupada. Ela é o segredo de tudo, viu? Eu vou dizer pra vocês. Eu fico com a técnica, ela é a mente criativa. Já dão pratos fotografia. Então, a Lê se preocupa, ela percebe detalhes. Eu também, claro, né? E por isso a gente tem algumas coisas aqui que eu vou passar pra vocês no planejamento. Só antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte. Vocês podem anotar as coisas que eu vou falar. Vocês podem estar anotando, claro. Porém, todas as noivas que ficarem até o final, eu vou falar alguns detalhes aqui. Vocês vão poder conseguir um PDF exclusivo próprio aqui que eu preparei com fotos, com instrução. Tudo isso que eu vou falar vai ter esse PDF. Vocês vão me mandar um e-mail, eu vou mandar pra vocês todas essas dicas. Então, fiquem tranquilos, caso não consiga anotar tudo. Eu também não vou poder falar, parar em muitos pontos, sabe? Vou ter que correr. Então, tá. O que nós vamos ver? O planejamento, primeiro, um hotel. Qual é a importância de um hotel e por que tem que ser planejado antes? O hotel é muito importante por causa do seguinte. Imagina se chove. Porque é uma possibilidade chover no dia do teu casamento, né? Por mais que você case em um ambiente fechado, é legal fazer as fotos de noivos em um lugar aberto, né? Às vezes em um parque ou na rua, alguma coisa. E se chover? Vamos fazer as fotos aonde? Por isso, o hotel. A gente descobriu que o segredo é ter um hotel legal. E aí vai a grande dica. Não se preocupe em pegar um hotel caro. Porque o quarto de núpcias é muito caro. Mesmo num hotel simples, ele é muito caro. Mesmo num hotel comum, um quarto de núpcias chega a mais de 700, 800 reais uma noite. E eu vou ser sincero pra vocês. Vocês vão estar tão cansados que vocês vão chegar e ir dormir. Essa é a realidade, de verdade. Então, reserva um quarto melhor pro próximo dia. Mas, na primeira noite, pega um quarto standard comum, padrão, que é um quarto bom, já de qualidade, só que dentro de um hotel melhor. Entendeu? Imagina um hotel muito bom, que seja 800 reais a diária, de um quarto standard. Então, o hotel vai ser muito legal, muito bonito. Aí que é a jogada. Porque se chover, vocês vão poder fazer as fotos de noivo no hall desse hotel. Por que o planejamento? Porque tem que ser conversado antes com o hotel pra ver se pode ou não, né amor? Fazer essas fotos. Teve casos de alguns hotéis não deixar no hall, né? Tem que perguntar antes pro gerente, conversar, tal, tipo, bem certinho, pra não ter problema na hora. A maioria deles deixam. Por exemplo, eu e eu fizemos um casamento em Foz do Guazul, que era lindo o hotel, cinco estrelas. Só que eu não podia fazer foto no hall. Não podia. Só podia usar a área externa. Claro que no dia não choveu, então foi ótimo. Mas se estivesse chovendo, não ia te servir de muita coisa aquele hotel. Foi o único que aconteceu isso. Talvez porque era um hotel chique. Teve gente que falou que está travando o áudio. Puxa vida. Quem que falou? Mas eu acho que é por causa da internet. Pois é. Alguém mais está travando o áudio? Além da Daniela? O áudio está ótimo. Gente, eu acho que esse áudio está travando. Pô, o pessoal pode comentar aí, por favor. Mas o cabelo da Lê está lindo. Lindo, né? Eu que faço ela ficar com o cabelo desse jeito. Ela quer deixar o cabelo crescer, eu não deixo. Porque pode ser a internet, gente. Está travando. Sara Gabriela falou que está travando. Travando, travando. Está travando, gente? Poxa vida. Mas só o áudio ou a imagem também? Pois é. Quem mais? Pessoal, eu vou pedir, vou parar um pouquinho a live aqui. Só para pedir para todo mundo dar um comentário. Como está o áudio? Está bom ou está ruim? Está bom ou está travando? Melhor. Vou mandar um joinha e um... Isso, um joinha e um... Porque daí a gente vai deduzir se é a internet das pessoas ou é que é o problema com nós. Estou achando que é a nossa. Letícia, o cabelo é maravilhoso, amei. Obrigada, gente. Como é que está o áudio, gente? Dá um feedback para nós aí, só para a gente poder continuar. Por favor. Está travando? Não está? Será que é a minha internet? Aqui está travando também. Júlia. Travou. Aqui está bom. Aqui está bom. Tem dois travou e um bom. A imagem também aqui. O áudio está ótimo. A internet caiu, mas já voltou. O meu está... Está o quê, Carol? Está bom ou está ruim? O vídeo está travando um pouco. A imagem está travando também. Tudo. Está travando tudo. Os dois. Ixi. Travando. A imagem. Não é o áudio, é o vídeo. E perde o fome. É engraçado que para a gente aqui está perfeito. Não, acho que está fora de foco, veja. Aqui atrás está fora de foco, está vendo? É só clicar com o dedo ali no meu rosto, nessa posição que eu estou aqui. Clica no meu rosto. Aí, focou. Então, está travando o áudio para mim. Quem falou o meu olho? O Antônio... Ah, o meu branco. Aí, garoto. Você está aí, né, cara? Olha a camisa aqui. Olha a camisa do Antônio Pisato. É isso aí. Vai casar, Antônio. Tem que assistir a live. É. Manda abraço aí, está bom? Está bom agora. Travou o vídeo. Pois é, gente. Olha, eu não sei se é a minha... A minha internet aqui é muito boa, então... Agora voltou. Dá medo, né? Eu vou continuar. Eu vou continuar. Não sou noiva, posso assistir? Claro que pode assistir. Então, eu falei sobre o hotel, né? Então, o hotel é fundamental ser pensado antes. Um hotel bom, tá? Um hotel muito bom. Outra coisa. Está travando o pessoal? Está falando? Agora começaram a falar que está bom. Está. Melhorou? Está ótimo? Gente, então, olha. Eu acho que a internet... Quem está travando? Eu acho que a internet de vocês. Tenta dar uma... Desconectada. Conecta de novo. Porque não tem lógica para uns ficar bons e outros está travando. Entende? Então, daqui está saindo bom. Eu acho, né? Pelo que eu entendo. E de alguns está bom e de outros está ruim, então significa que é a internet da pessoa. Puxa, eu sinto muito. Tenta dar uma desconectada e conectar de novo, quem sabe, né? Eu vou continuar. Melhorou. Então, tá. Outra dica é, além do hotel, por que não casar de dia? Aqui no Brasil tem esse costume do pessoal casar à noite. Mas na Europa, Estados Unidos e outros lugares é casamento. É dia. Ponto. Então, assim, eu estou falando como um fotógrafo. Fotos bonitas, maravilhosas, casamento de dia. Dá uma olhada no nosso Instagram. As nossas melhores fotos são de dia. A grande maioria. Então, a qualidade aumenta muito. Muito mesmo. Então, case de dia. Isso envolve o planejamento. Planejar antes. Chacra, uma praia. Enfim. Claro, é arriscado. Só que tem muitos lugares que já são preparados. Pra caso chova, já tem um ambiente interno preparado. É ótimo, né? Que aumenta, assim, tipo, várias variedades. Tem que falar aqui perto. É, tipo, vários lugares, né? Que você pode, né? Tirar fotos de dia. Tipo, já a noite fica bem limitado. Porque fica, né? Tipo, todo o fundo fica preto. Eu. Não que você, tipo, não vai ficar iluminado. Você vai ficar iluminado. Mas, assim, tipo, se for uma chácara linda, maravilhosas, com ponte, jardim, né? Tudo vai sumir. Isso, Ian e Elina. Lima. Casa de dia. É muito melhor. Isso eu falo pra todas as noivas. Foto. O parque pode ser o mais lindo do mundo. Mas, se for à noite, o fundo vai ficar preto. Tudo preto. E não tem fotógrafo que faça melhor. Entendeu? Vai limitar muito. Então, assim, de dia. Aí, se for casa à noite, que muitos casos não tem jeito. O que vai fazer? Aí, vocês vão ter que buscar um lugar iluminado, uma avenida, ou uma ponte que tem bastante luz no fundo, uma cidade no fundo iluminada. Aí, sim, dá pra fazer uma coisa legal. Agora, um parque que não tem muita iluminação, mesmo o nosso olho enxergando, a câmera é diferente do olho humano. Não se compara. Casa de dia. Pense nisso. Já pensou em fazer first look? O que é o first look? é os noivos fizerem o making of deles e fazerem as fotos antes da cerimônia. Por que que eu tô falando isso no planejamento? Por que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar e vão se encontrar antes, vão se ver antes. Alguns têm a tradição de que a noiva não pode ver a noiva, né? Respeito, é a opinião de cada um. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Caso vocês gostem muito de fotografia e não consigam casar de dia, essa é uma boa solução. Essa última noiva que eu postei, que é da Carol, ela tá assistindo a live aí, eles fizeram, né? Eles se arrumaram juntos, até um do lado do outro. Muito legal o making of. E fizeram fotos, pegaram o dia. E ficou maravilhoso. É uma das noivas aí, uma das fotografias. É até a minha capa lá do Instagram, do Facebook, por muito tempo. Um casal bonito, ele é alto, e tem umas árvores no fundo, enfim. Depois a Carol dá um comentário aí e o pessoal clica no Instagram dela e vai descobrir quem que é. Mas eles fizeram o first look. Então, o que que acontece? Dá pra fazer umas fotos legais, um de costa pro outro, e se olhando a primeira vez, fica legal. E eu vou falar um grande detalhe. Os noivos que fizeram o first look, a noiva fica preparada, mas ele não vai se emocionar quando ele vem entrando na nave. A nave é o corredor, tá? Só pra explicar, quem não sabe. Corredor de entrada. Ah, ele vai se emocionar. Se emociona igual. O noivo que não vai chorar, ele não vai chorar nem se ele vem a primeira vez. E que é o jeito dele. É o perfil dele. O noivo que for chorar, ele vai chorar de qualquer jeito, mesmo se ele te viu antes, entrando na nave. Então, pense com carinho, noiva. Faça o first look. Você vai ganhar muita qualidade na tua foto. Aí você se arruma de dia. Entende? Você pode se arrumar, não. Você faz o making of, tipo assim, se o casamento é 7, você faz pra você ficar pronta aí 5. Aí você faz 5, faz as fotos, aí o teu cabeleireiro, o maquiador vai falar assim, tua maquiagem não vai durar até lá. Meu. Se não durar... Fala aqui perto. Se não durar meia hora... A mais ou uma hora a mais? Não contrata essa maquiadora, porque essa make, né, que você vai pagar caro, que eu sei, é pra durar a noite inteira. Fica de olho. Pois é. Então, só responde o pessoal, que eu não vou responder comentário agora no momento. Então, pessoal, faça esse first look e converse bem com o teu maquiador, com o teu cabeleireiro. Se você for planejar isso, eles não gostam. Eles atrasam de propósito. Então, a dica é, não fala o horário verdadeiro pro cabeleireiro e nem pro maquiador. Não fala. Porque, olha, muitos e muitas experiências nossas, eles atrasam. E eu acho que é de propósito. Porque eles têm medo que a maquiagem estrague. Entendeu? Então, fala que você vai ficar pronta, tipo assim, ah, minha cerimônia é às sete. Fala, não, minha cerimônia é às seis. Dá um migué. Fala, não, tem que ficar pronta às seis. Não mente, né? Não vai mentir, mas fala assim, não, ponto final. Mas que hora é tua cerimônia? Não, eu vou ficar pronta às seis. Que hora é tua cerimônia? Eu vou ficar pronta às seis. Entendeu? Mais ou menos, dá um migué pra você ficar pronta antes. E você ganha muito tempo quando você estiver na tua festa. Porque você não precisa sair fazer foto. Sabe aquela coisa chata que tem que sair, o pessoal fica esperando fazer foto? O first look pula isso. Você vai direto junto com os convidados pra cerimônia. Cuidados com a pele. Gente, isso aqui é muito importante. Por causa do seguinte, não adianta ser o fotógrafo melhor do mundo, eu não tô falando de mim, tô falando de outros. Talvez você não vai contratar o nosso trabalho, você vai contratar outros fotógrafos, mas não adianta ser o melhor fotógrafo se a pele da noiva não estiver boa. E isso é comum, é a minha mesmo, a espinha e tal, o detalhe. Então, o que a gente precisa fazer? Se você vai estar preocupado com a fotografia, não confie na pós-produção, tá? Não confie nisso. Eu não costumo fazer pós-produção de Photoshop nas nossas fotos. Então, o que eu faço? Incentivo nossas noivas a fazer um tratamento de três a seis meses antes. Até a Juliana esteticista, o Instagram dela é esse? É? Eu vou conferir, acho que é. Juliana Borges. Juliana Borges. Eu posso mandar no e-mail junto, um contato, ela é de São Paulo. Ela faz esse tratamento antes, de três a seis meses, vai fazendo limpeza de pele, ela é muito boa, já fez em mim. A gente indica ela. Então, ou procure a sua, na sua região, sua esteticista. Cuidado com o sol. Isso está dentro do planejamento. Tome cuidado em usar regata, alcinha, blusa de gola. Né? É porque, Marcos, imagina se, assim, o teu vestido, ele for aqui, tipo de manguinha. E, assim, digamos que você pega o sol, assim, tipo, uns seis meses, tipo, três meses antes do casamento. Aí, assim, vai ficar aquela marca. Eu vi noiva já, não fica bonito, fica feio. Não tem o que fazer. E não dá para esconder com a maquiagem. E, assim, tipo, mostra na foto, não tem como esconder, tipo, mudar, assim, a tua pele, cor do rosto, cor do braço, não fica legal. Então, é um cuidado, né, para quem mora, tipo, em regiões quentes. E, assim, tipo, se cobre mesmo, né, para estar assim com o colo perfeito no dia do casamento, colo e braço. Puxa, é um esforço que você tem que fazer. Tem amiga nossa que, olha, vamos para a praia? Não, não vou, de jeito nenhum. Meu casamento é daqui quatro, cinco meses, eu vou ficar com marca três meses. Então, tem que abrir mão. Mas, claro, se você não liga para isso, beleza, isso é só uma dica que eu dou. Limpeza de pele 15 a 30 dias antes do casamento para se fazer. Perto, mais do que isso, 10 dias, 5 dias antes do casamento, não faça, porque pode ficar marcado, tá? Então, 15 dias é mais garantido. É o que a Ju, a Juliana aí, que eu vou passar depois o contato, ela me passou. A gente tem uma esteticista que a gente tem o contato já para as nossas noivas e estuda, estudou para isso, né? Drenagem linfática de três a quatro meses antes e hidratação na pele todos os dias em casa e 15 em 15 dias como profissional. Você vai falar para mim assim, ah, mas isso é um investimento. É um investimento, mas tudo isso vai ajudar na o quê? Na fotografia. E a fotografia é o que vai ficar, entendeu? Para o resto da eternidade. Então, a fotografia, tudo isso tem a ver com o que vai ser lembrado para sempre do teu casamento. Beleza. Saímos do planejamento. Falamos sobre o hotel, sobre casarem de dia, né? E falamos agora sobre o first look. Façam o first look. se vocês não conseguirem casar de dia. Por favor. Agora, vamos... A gente falou sobre cuidados com a pele também. Making off no dia do casamento. Então, tá. Não deixe de fazer o making off. Muitas noivas estão deixando, ah, não vai ficar legal aqui em casa, é muita bagunça, vai estar muita gente. Meu, é uma... é o que está acontecendo no dia do teu casamento. Entendeu? O que está acontecendo no dia do teu casamento? É aquilo. Está sendo registrado. Fica bonito, fica legal. A sua família, aquela bagunça, é um estilo, é um perfil seu. Entendeu? Se aquilo ali está desse jeito no dia do teu casamento, é porque você é assim, esse é o estilo. Então, assim, é legal registrar isso. Você talvez hoje não queira, mas quando você mais pra frente, os anos passarem, você vai dar muita risada, você vai gostar, vai ter muito carinho por aquelas fotos do making off. E no álbum é fundamental o making off. Fundamental pra contar a história. Então, faça o making off. Se arrume na frente de uma janela, a luz na frente de uma janela é perfeita pro making off. Todos os meus making off eu coloco a noiva e o noivo na frente de uma janela. Então, peça pro teu maquiador, porque eu vou chegar depois, um pouco depois, teu cabeleireiro. Ah, posso ficar perto da janela aqui? Porque o fotógrafo pediu. Essa é uma dica boa, tá? Beleza. Noiva. O seu maquiador e o seu cabeleireiro, gente, eu não tenho nada contra o maquiador e contra o cabeleireiro, tá? A Letícia é maquiadora e cabeleireira de noiva. Pra quem não sabe, a Lê maquiava, trabalhava com isso em São Paulo. e ela é. Então, eu posso falar deles. O Racinha, viu? O que acontece? Não é culpa deles. É porque acaba caindo sobre eles. Mas assim, quando eles tentam arrumar mais do que uma noiva ao mesmo tempo, às vezes, não é culpa deles, desses profissionais. Não é que é isso. mas acontece da noiva se atrasar ou da mãe da noiva se atrasar ou alguém se atrasar. Aí vira uma bola de neve. Tá entendendo? Aí o que acontece? Aí, todo mundo atrasa e vai acabar com o teu first look. Você vai perder tempo em fazer foto, você vai ficar nervosa e você vai estragar as fotos e eu vou ficar chateado. Então, assim, minha dica, experiência do que eu vi é se ele quiser arrumar mais do que três pessoas, conte que eles têm grandes chances de atrasar o seu casamento. Ele leva mais ajudantes. É. Aí se ele levar dois, três ajudantes. Três, quatro ajudantes. Mas a minha dica para você que não quer atrasar de jeito nenhum e que você, por exemplo, marcou o first look para pegar o pôr do sol ou o teu casamento vai ser de dia no pôr do sol. Você não pode perder porque o pôr do sol é 20 minutos, uma janela de 20 minutos, 30. Então, você não deixa o teu cabeleireiro, o teu maquiador arrumar outra pessoa. É uma dica que eu dou porque eu já vi acontecer de muitos atrasarem e cabeleireiros e maquiadores bons e às vezes eu estou frisando aqui se tiver um maquiador e um cabeleireiro aí. Não é culpa de vocês. Muitas vezes é por causa que alguém ali atrasa um pouquinho e vai virando uma bola de neve. Entendeu? Quanto mais gente, mais chances de dar errado. Vamos lá. Making of, falei, tá, se arrumar em casa. Cuidado. Eu falei ali que pode ser aquela agonia, aquela coisa toda. Mas se isso te estressa muito, então isso pode ser um problema para você. Se você não se preocupa com aquela bagunça, aquela guitaria do pessoal, mãe, tio, tia, criança chorando, cachorro e tal. Se você não gosta, se vai te incomodar isso, então a minha dica é o hotel. Lembra que eu falei do hotel no começo? O hotel é a grande sacada de tudo. Por quê? Porque o hotel, você faz o make-off também e eles não cobram. Tem hotéis que dão até outro quarto só para o make-off. ou tem um hotel que tem um quarto próprio para o make-off. Entendeu? Uma banheira. A gente fez o da Luane e do Denis agora esses dias. Tem uma banheira linda, um espelho maravilhoso, perfeito, em Curitiba. Depois eu posso até recomendar o hotel para vocês. Agora eu não lembro de cabeça. Lizon. Fazendo propaganda de graça aqui para o Lizon. Baita hotel legal. Acho que o quarto não era tão caro. Se a Luane tiver e ela fala para nós. Mas recomendo. Entendeu? O make-off ser feito no hotel. É um ambiente bom, clean, bonito. Pode fazer umas fotos logo que termina o make-off. E se for fazer o forced look já faz ali com o noivo no hotel. Então o hotel é muito bom para fotografia. Tem que pensar antes bem nisso. O Ada mexeu no microfone e desfocou. É você que tem que arrumar o foco para mim, amor. Eu vou ficar aqui mais ou menos. Clica de novo. Isso. Acho que focou, né? Ah, querem ver meu olho. Aqui está focado, né? O foco está aqui. Está vendo? Não é uma DSLR? Toca aí. Tá. Make-off foi noiva porque não se arrumou. Até a maquiagem da noiva. Sim, gente. Maquiagem é muito importante para a fotografia. Por quê? Porque é o que vai ficar ali. Não tem como arrumar depois. Não arrumam. A maioria dos fotógrafos também não fazem. Então, noivas, evitem glitter. Anotem aí. Use fixador de maquiagem. Uma boa preparação para a pele é fundamental. E maquiagem tem que investir num bom maquiador. Não só que ele tenha nome, mas que seja bom e que use produtos de qualidade. Isso é fundamental. Faz muita diferença. Faz muita diferença. Maquiagem anda lado a lado com a fotografia. E eu digo mais que bons maquiadores de noiva, eles acompanham a noiva até a festa. Eu já vi maquiadores fazendo isso e eu recomendo que faça também. Um bom maquiador ele acompanha. Às vezes, eles até cobram um pouquinho a mais. Só para quem saber quem contrata o nosso trabalho, a lei é a maquiadora. A lei não vai ter a tua base e nem o teu o teu batom que você usou. Só que você pode pedir para o teu maquiador emprestar para você e a Letícia ela coloca cílios se cair, ela arruma batom, ela retoca a maquiagem se precisar na festa. Então, é um a mais que a gente tem a oferecer para as noivas também é legal isso. Mas, invistam nisso. Usar produtos à prova d'água é fundamental. Fundamental. Marcas como Mary Kay, Mac, essas marcas as mais famosas, Naked, enfim, a prova d'água. Tem que ser a prova d'água por causa da lágrima, do choro, do suor. Uma noiva nossa que ela tirou a foto na chuva e não manchou nada assim a make porque era de qualidade. A Katiane, a Kat de Curitiba, faz um excelente trabalho de maquiagem, eu gosto muito. Recomendo sempre as nossas noivas fazer com ela, só que ela é de Curitiba, né? Katiane Monhoz. É, depois vocês procuram o Insta dela aí. Tomar cuidado com o uso exagerado de iluminador na face. Tanto iluminador quanto glitter, coisas brilhantes para flash não fica bom. Então, tome muito cuidado com isso. batom de longa duração de 24 horas com certeza e o profissional de confiança é fundamental. Pronto, make-off da noiva é mais ou menos isso. Make-off do noivo. Faça o make-off, noivo. Convença o seu querido a fazer o make-off. Por quê? Porque fica legal na hora do álbum. Por mais que ele não goste de fotografia, é rápido. Do homem é coisa de 15 minutos, pronto, 20, 30 minutos e está pronto. E fica muito legal na hora de contar a história depois, sabe? Então, faça de tudo. Às vezes o noivo pode fazer uma barbearia. Olha que legal. Tem uma foto de um noivo, o Wellington Bipo, que eu tenho um spray numa barbearia. Meu, eu acho muito legal aquela foto. E a barbearia ficou show, um ambiente legal. Enfim, uma barbearia muitas que eles nem cobram a mais por isso, algumas cobram. Tem que ver isso com antecedência. Mas é uma ideia aí para vocês. Chama os amigos dele, chama o pai, chama, joga uma sinuca, joga um videogame. É uma ideia muito boa e fica muito legal no álbum. Cerimônia. Local da cerimônia. Gente, tome muito, muito, muito cuidado com a cor do local da cerimônia. porque ambiente que for verde, tinta verde, a parede verde, você vai sair verde. Eu corrijo na pós-produção isso. Cores eu corrijo. Só que é muito difícil não ficar um tom de pele real. Infelizmente, a câmera não é que nem o nosso olho. Volto a repetir. Então, tome cuidado com locais verdes. Essa cor eu acho bem complicada. Cores claras. Qual é uma cor boa? Cores claras, um bege, saem bem nas fotos, uma cor neutra. Outro detalhe do local da cerimônia. Deixar um bom espaço entre a primeira fileira e o palco. Quem for a noiva que ficar até o final, volto a repetir, vai ganhar um PDF com todas essas dicas que eu estou falando. Todas essas dicas. Que eu vou dar um PDF e vai ter o desenho ali de como é o esquema dos lugares. Tudo que eu preciso. Do jeito que eu gosto de trabalhar, não sei outros fotógrafos. Mas eu sou detalhista com essas coisas. O pessoal está perguntando como eles vão conseguir meu PDF. Por e-mail. Depois eu vou passar o e-mail, as noivas vão me mandar a data, vou entregar esse PDF só para noivas que derem a data, do casamento, o local do casamento e daí eu mando esse PDF. Você vai me mandar um e-mail e eu vou retornar o teu e-mail com esse PDF. Beleza? Salão do Reino tudo branco, é bom? Olha, tudo branco eu não gosto. Isso eu particularmente pensando na fotografia. Eu não acho muito bom um fundo branco, não. Aliás, nada branco eu acho legal. Até vou falar isso em fundo de foto depois. Mas se der branco? É, não dá contraste. Então a ideia é um bege mesmo, um begezinho, um azul ficou bonito da Luane, ficou bem legal, deu um contraste bem bonito. Mas o branco tenta evitar, mas assim, o branco ainda é menos pior do que o verde, o verde é o mais complicado. Tem uma pessoa que falou aqui que vai ser verde. Puxa gente, ficou preocupado, mas não tem jeito. Não, não tem jeito. Ó, tem uma foto da noiva chorando aí, da Jaque, que tá com o cancioneiro, uma lágrima escorrendo, ela era no salão verde. Então dá pra, não é que fica ruim, dá pra fazer. Só que é o mais difícil pro fotógrafo. Eu que sou chato, né, que gosto de deixar a pele bem no tom real. Então tá, outra coisa, deixar o lugar na frente pra gente possa caminhar entre a primeira fileira e o palco, isso é fundamental, pelo menos um metro ali de espaço, um metro e vinte. reservar um lugar na frente, isso é porque a nossa equipe gosta de trabalhar, eu e a Lê. Então um lugar, a Lê vai sentar lá e vai ficar esperando vocês ter um momento. Então por isso ela precisa de um lugar na frente. E reservar dois lugares no meio da nave. Você não entendeu? Eu vou mandar no PDF depois o esquema, a diagrama dos lugares ali, você vai entender melhor. Mas é dois lugares no meio da nave, perto do corredor. porque eu preciso colocar meu sistema de iluminação ali. E é fundamental isso pra entrada, pra dar uma boa luz de entrada. As entradas do casal. Cuidado com fundos claros. Fundos onde o local da cerimônia, eu tô falando aqui pra pessoas que às vezes vão casar em uma igreja, por exemplo, às vezes tem alguma noiva que vai ser casada em uma igreja católica. Então, muitas igrejas católicas, a porta fica bem no corredor, fica bem no fundo. E se você for casar de dia, ainda é mais complicado ainda. Por quê? Porque o fundo, se for muito claro, como uma porta, uma iluminação de contra ali da entrada da noiva, a noiva tá vindo, e uma iluminação atrás dela, isso deixa muito difícil a fotografia, tira o contraste da noiva, complica muita coisa. Então, tomar cuidado. Se você for casar de dia e uma porta estiver bem no fundo da nave, o que você vai fazer? Você vai pedir pra uma cerimonial ou pra sua amiga fechar a porta. Fecha a porta e pronto. Toda vez que uma pessoa entrar, fecha a porta. Toda vez que a pessoa entrar, fecha a porta. Pronto. Resolveu o problema. Anunciar para os convidados não se inclinarem no corredor para tirar foto. Isso é fundamental. Ter alguém liberando e controlando as entradas. Um casal de cada vez, até o final da entrada daquele casal. Pode parecer uma coisa simples, mas muitos casamentos não acontece isso. Os casais entram tudo entruncados um no outro e não tem o que fazer. A gente tá ali, aí vai ficar assim no álbum, uma cabeça ali, uma cabeça atrás dele. Entendeu? Isso fica muito complicado. Ter uma cerimonial é fundamental pra isso. Ou uma amiga que te ajude. Entendeu? Uma amiga que ajude vocês a liberar os casais. Marque um ponto de parada pra foto com os convidados. Por que eu faço isso? Não por mim. Porque eu vou registrar muitas fotos. Só que tem pessoas que entram muito nervosas. E elas entram olhando pra baixo, olhando pro lado. Ou fazendo careta. É sério. Porque a gente fica ansioso, a gente começa a piscar muito. Então, marca um ponto de parada no começo do corredor ou no meio do corredor, melhor, se o corredor for grande. E daí, pronto. Eu registro a foto ali, bonitinha, que vai usar no teu álbum, padrão. Garanta isso. Entrem calmamente, sorrindo. convençam seus pais a entrar bem devagar, o mais devagar possível e que eles possam, quando você estiver entrando com o teu pai, aqui de braço dado com ele, você combina um toque aqui, tipo assim, pai, se eu te apertar a sua mão é porque você não está sorrindo ou porque está muito sério. Aqui, mexi com a mão do pai aqui, entendeu? Ou da mãe, ou da coisa, ou da o cutucãozinho assim, na costelinha aqui e tal, para sorrir. Isso é muito importante. Não fique ninguém no final da nave. Gente, essa aqui é uma das dicas mais importantes para as entradas. É o que mais acontece nos casamentos. É o que mais acontece nos casamentos. Pede para a cerimonial ou para a Bruna Pellissera e o Bia, pede para deixar as pessoas do lado, fora da linha da nave. Quem for ganhar meu diagrama no final, a noiva que me mandar, repito, vai ter esse desenho. Mas não deixa no final da linha do corredor. Por quê? Porque vai ficar feio lá atrás, vai estar você, linda, maravilhosa, entrando e vai ter uma pessoa lá cutucando o nariz, mexendo no celular, com flash apontado. Olha a luz forte vindo aqui, imagina, a noiva entrando aqui e uma luz lá. Tira a tensão. Isso. Tira a tensão da noiva. Então, não deixa ninguém ficar na linha da nave. Pode ficar nas laterais da nave, mas não na linha. Entendeu? Isso é muito importante. E acontece muito nos casamentos. Durante a cerimônia, em que lugar sentar? Uma dúvida muito recorrente. A noiva fica do lado para casamentos evangélicos e testemunhas de Jeová, que é o nosso grande, é o que mais a gente faz. Senta a noiva do lado da assistência. O noivo, do lado da parede. Os noivos levemente virados para a assistência e o orador levemente virado para os noivos e para a assistência. Mas uma dica boa aí para o noivo, a noiva, quando ela for sentar, a noiva, segura a cadeira dela, porque o vestido dela é muito grande. Então, fica muito difícil dela sentar. Isso aconteceu com a Letícia no nosso casamento. Eu não sabia. Ela senta e aí começa a ir para trás da cadeira. Ela fica desconfortável o casamento inteiro. Ela fica assim, toda torta, com medo que ela vai cair, que ela está na pontinha da cadeira, estraga todas as fotos. Então, está vendo? Um pequeno detalhe pode fazer diferença na fotografia. E a gente se preocupa com isso. A gente se preocupa com todos os detalhes. Procure o lado oposto do extintor. Uma coisa muito simples, uma coisa que você pode evitar muito fácil é ir para o lado oposto do extintor. Ou seja, o que é ir para o lado oposto do extintor? É quando você estiver sentada noiva no palco, se você for matizmente ovar, se você for desse extintor, estilo do seu casamento, você está olhando para o extintor. Você, noiva, olhando para o extintor lá na frente. Aí está certo. Mas não o extintor aqui, nas suas costas. Aí fica errado. Imagina que legal, uma foto sua, linda, maravilhosa, de branca, e um extintorzão aqui. Entendeu? Ah, tira no Photoshop. Gente, não tira, não fica legal, dá muito trabalho, e a maioria dos fotógrafos cobra a parte disso. Entendeu? Então, é mais fácil você escolher um lugar antes, planejar. Senta embaixo do texto do ano para ter seu índice de Jeová e evangélicos também, um texto que tem ali na parede, alguma coisa que você quer enfatizar no seu casamento, tenta procurar algum arranjo, senta embaixo daquele texto, daquela coisa, da Bíblia ali, que vai ficar legal na fotografia, na composição. Tem um detalhe na tribuna aqui de quem, do orador seu. E eu vou mandar a foto nesse PDF de como eu gosto da tribuna, do pedestal. Mas basicamente, o microfone não tem que vir aqui no orador, mas vir de lado no orador. Vou ficar com o meu braço aqui, e o microfone é a minha mão. Então tá vindo de lado, não de frente. Porque isso aqui estraga uma composição de foto que eu quero fazer lateralmente aqui. Ele fica sempre no vestido da noiva, no meio do vestido, na barra da saia. Então a gente percebeu, a gente começou a alertar nossas noivas no microfone lateral. Depois eu mando a foto pra vocês verem melhor. Dê preferência ao nosso cancioneiro e à Bíblia. Se você for usar a Bíblia na sua cerimônia, impressa e não em tablet, não em celular, que não fica legal. Imagina que os dois numa fotografia olhando aqui, os dois olhando e daí os dois olhando pra um tablet. O que eles estão fazendo ali? Quem tá vendo teu álbum no futuro? O que eles estão fazendo ali? Será que eles estão curtindo o Instagram? Curtindo a foto de alguém? Ah, o que eles estão fazendo ali? Ah, eles estão com a Bíblia. Ah, então eles estão numa cerimônia religiosa. Ah, entendi. Deus é importante na vida deles. Entendeu? Então faz muita diferença a Bíblia impressa ou um cancioneiro, um inário, um cancioneiro, impresso, não em dispositivo eletrônico. Isso eu sempre faço. Inclusive, eu peguei essa aqui, essa Bíblia, pra mim, dá pros noivos, eu levo junto, empresto, pra eles, quando eles esquecem, que sempre esquecem. Então, tem que avisar tua cerimonial pra não deixar você esquecer isso. Ou tua amiga. Já entramos e começou o discurso de cerimônia. E agora? Caso você chore, essa é uma dica, durante o discurso ou durante as entradas. Não faz assim, ó, sabe? Esfrega. Ai, meu Deus, esfrega tudo. Você sabe aquele show? Tenta não fazer isso. Assim, pode limpar a lágrima aqui, só com a mão assim, delicada. Limpa, fica legal. Mas não esfrega a mão no rosto, como a gente tá acostumado a fazer quando a gente chora. Porque pode borrar tua maquiagem, pode estragar o resto das fotos da cerimônia, pode ficar fê na foto. Você perde de ter a foto da lágrima caindo. É. Você tira a nossa oportunidade de fazer essa foto. Deixa a lágrima escorrer. Entendeu? Deixa escorrer, é fácil. Deixa escorrer. Não tem problema. Se você quiser passar, passa aqui assim, sabe? Que ela é. eu não sei fazer, mas aquela lady que passa só a mãozinha no olho, assim, bem bonitinha. Bem bonitinha. Isso, assim. Ou deixa cair. Ou deixa cair. Uma dica boa aí. Meio que boa, não borra. porém, durante o discurso, isso esforça. Durante ali, quem estiver falando, eu vou falar aqui, orador, mas isso serve tanto para a igreja católica, um padre, ou para um pastor evangélico, ou qualquer pessoa. O orador que estiver falando, durante a palestra, aqui, o teu noivo vai estar muito nervoso, né? Aí você vai estar de mão dada com ele. Senta pertinho do outro, tá? Aqui, amor. Pertinho de mim. Senta pertinho do outro. Aí, ele está nervoso, mas você está um pouco mais... Dá um cutucãozinho na mão dele aqui, ó. Ou vice-versa, né? Isso, vice-versa. Olha aqui, um para o outro. Olha aí, fez a foto. Pronto, uma foto bonita. Ou a Bíblia aqui, digamos que a Bíblia é o meu tablet, a Bíblia aqui. Aí, aqui, um para o outro e a Bíblia aberta. Entendeu? Uma foto boa. Então, durante a cerimônia, olhem um para o outro muitas vezes. Outra coisa. Segure gentilmente as mãos do seu amor, dê as mãos um para o outro, sorriam o tempo inteiro, é um momento alegre, isso aí, né? Durante o cântico... Isso aí. No casamento. Desculpa. Durante o cântico e entre as estrofes, parem de cantar um pouquinho e olhem um para o outro. Se contemple, pense, né? É, paramos de cantar, dá uma olhadinha um para o outro, um sorriso, isso favorece também a fotografia. Fiquem bem juntinhos e na hora da oração, tanto inicial, final, independente como for a sua cerimônia, encosta a cabeça, aqui, amor, encosta a cabeça um no outro, assim, eles vão estar na oração, né? Abaixa a cabeça, assim, encosta um no outro, é isso. Vocês podem ver no meu Instagram, aí tem várias fotos de oração, um noivo encostado no outro, não tem problema nenhum nessa foto. Fica linda essa foto, tá registrando ali o momento de vocês. Terminamos aqui a parte de cerimônia. Essas são as dicas principais para a cerimônia. Estão gostando? O pessoal está falando que já está chorando. Ai, meu Deus do céu. É, chora agora, né? Bastante. Estou amando as dicas. Poxa, gente, que bom que vocês estão gostando. Vão dando feedback aí. Vamos que o tempo está correndo. E eu vou responder depois. O tempo está correndo. Não deu nem 40 minutos de live ainda. Tem gente mandando no WhatsApp para mim lá. Então, tá. Festa. Gente, festa. Dicas importantes. Qual é? Iluminação cênica. Eu gosto muito de iluminação cênica para a festa. O que é iluminação cênica? É aquelas luzes que ficam de baixo para cima nas paredes. Sabe? Por exemplo, assim, vai estar toda a parede lá ou tem pilastras no seu local da festa. Então, a iluminação cênica vai estar um em cada pilastra. Cores como azul fica muito bonito. Entendeu? Um rosa, um roxo. Aí vai ao teu gosto. Só toma cuidado com a iluminação cênica perto dos convidados. Quando o fundo de convidado, é que eu vou falar mais sobre isso depois, mas toma cuidado com isso. Mas para, em geral, salão, restaurante, fica muito legal. Por quê? Porque eu gosto de fazer aquela foto toda borrada. Não sei se vocês já viram no meu Instagram. Tem lá. Dá uma procurada lá no meu site do Instagram. Tem aquela foto toda borrada. É a iluminação cênica que faz ela. Então, durante a dança, a iluminação cênica não deixa aquele fundo todo preto, que eu particularmente não gosto. Fica todo aquele borrão azul no fundo e os noivos iluminados ali pelo meu flash. Tem iluminação cênica muito bom. Eu friso muito isso. E não é caro, viu? Canhão de luz não é caro. Alguns fotógrafos criaram preconceito de fumaça e laser. Tá? Você vai ouvir muito isso dos DJs, de fotógrafos. Aí, se não for a nossa equipe que você for contratar, talvez você ouça isso. Porque criou um boato bobo aí que o laser queima, o sensor da câmera, e não sei o quê, cega. Enfim, é algo polêmico. Aí, o Flávio tá me zoando aí, não sei o quê, eu tiro a minha concentração do gramado. É pra mim olhar pra câmera. Flávio já vai casar aí. Então, eu não tenho esse preconceito, tá? Só pra deixar bem claro, eu gosto muito e muito mesmo de fumaça e laser. Claro, em excesso não dá, mas tudo controlado, ali uma fumaça legal, ali que fique meio branco e dê aqueles lasers, aquelas luzes, fica muito show. Você só tem que tomar cuidado com o teu DJ uma coisa. Eu vou mandar aí no PDF depois pra quem fica até o final, por e-mail. Tem uma luz de DJ, uma que gira, assim, que ela cria, tipo, estrelinha, coraçãozinho, forma de luz, assim, sabe? e dá no vestido e fica todo manchado o vestido. E o rosto também. E o rosto também. Gente, se você contratou isso pro teu casamento, beleza. Eu tô dando aqui a minha opinião fotográfica, nossa, né amor? A nossa opinião que não fica legal. Durante a festa, a balada, beleza, mas durante a valsa dos noivos não fica legal. Não mesmo. Porque a valsa dos noivos é algo mais romântico, algo mais sério e com aquela toda já rajada. É uma foto, dizem. É, vai toda rajada no rosto, no vestido. Puxa, fica complicado. Eu tentei arrumar isso pra uma noiva na pós-produção, não dá. Então, pensa isso, fala isso com o teu DJ antes. Está desfocado. É porque eu me mexo muito, gente. Fica parado. Ó, se eu ficar aqui, tá bom, mas eu vou ficar aqui. Então fica aí. Ah, fica parado e eu fico indo assim. fica assim, normal. Fica parado. Mais uma vez. Mais uma vez. Então tá, eu, tome muito cuidado com isso. Eu gosto muito daquele canhão de luz que acompanha os noivos durante a valsa, tá? Que lá é muito legal. Muito mesmo. Recomendo. Fica legal na fotografia. É mais caro, mas fica show. Outra coisa que fica muito legal, isso é muito legal. Lembre dos fotógrafos. No quê? Na hora de comer. É. Isso mesmo, na hora de comer. Por que que eu tô falando isso? Isso é algo recorrente na fotografia, em fóruns de fotografia, que as noivas esquecem, os cerimoniais esquecem dos fotógrafos que eles precisam comer. E além, não é nem por maltratar, a gente nunca passou por isso, tá? Só pra deixar claro, eu e a Lê nunca passamos por isso. mas o fotógrafo, ele precisa comer, a equipe precisa comer e ela precisa comer ao mesmo tempo que vocês estão comendo. Repito, ao mesmo tempo que o casal está comendo. Não precisa ser no mesmo local que o casal está comendo. Não é isso que eu quero. Não quero destaque, não. Mas pode ser na cozinha, num outro lugar. Mas a questão é a seguinte, ao mesmo tempo, porque a hora que a gente terminar de comer, você também terminou de comer e a gente tá liberado até quatro horas da madrugada, pra trabalhar junto com vocês e registrar, entendeu? Então é fundamental essa parte da comida da equipe do fotografia, do vídeo, né? E outros também que estão trabalhando no casamento pra vocês. Então lembrem de quem tá trabalhando ali, cerimonial, enfim. Ó, fala um pouco tipo da decoração do lugar da festa que você não falou. Decoração do lugar da festa. E espaços pra tirar foto? Fotos com os convidados, vou falar depois. É espelho? Isso, vou falar. Perguntaram aqui sobre decoração. É, eu acho que até agora mesmo. Depois vocês lembraram da comida do fotógrafo, então iluminação rajada, que é aquilo que eu falei do DJ, tome um cuidado. Foto com os convidados, agora a gente vai entrar. Bem, gente, foto com os convidados é um problema sempre. Não pra nós. Não pra nós. Não pra nós. A gente gosta. A gente tá fotografando, a gente vai fotografar à vontade. Mas qual que é o detalhe? As noivas não se dão conta de que demora muitas vezes, chega de duas horas às vezes tirando foto com os convidados. Cem, duzentos convidados demora uma hora e meia, duas horas. Então, o que que acontece? Toma cuidado, porque você tem que planejar a tua festa. Coloque essas duas horas ali que você vai ficar travada tirando foto com todo mundo se você for tirar foto uma a uma. Entendeu o que eu quero dizer? Então tá. Qual é a dica pra poupar esse tempo? Tire foto com as fotos que você vai usar num álbum. Tire, aí sim, com casal, casal em casal, com seu irmão, com seu tio, com as pessoas mais próximas que você vai usar num álbum. Porque a maioria, gente, de verdade, a maioria das fotos com os convidados individuais, aquela pessoa que se convidou mais por educação, que existe isso em casamento, você não vai usar pra nada e a pessoa também não vai usar pra nada. A prova é quantos casamentos você foi que você talvez não era tão próximo do casal e você colocou, imprimiu aquela foto, colocou na tua estante? Você como convidada? Não. Talvez você nem tenha foto. E o casal colocou no álbum a foto tua? Também não. Entendeu? Ficou lá no limbo. Então, meu, por que você vai gastar tempo no teu casamento, né, com isso? Tira foto em grupo. Pode tirar foto com todo mundo, mas reúne grupos grandes. Tipo assim, ah, galera do meu trabalho. Reúne a galera do meu trabalho. Não tira uma a uma, casal com casal do teu trabalho. Tira um grupo grande. Entendeu? Aí você pode até usar no álbum, de repente, né? Grupos. Ponto. Grupos. Mas a importância também tipo de ter alguém, né? Porque às vezes tem gente, né, que assim, quer tirar com todo mundo. Isso é importante, legal. Só que tenha, assim, tipo alguém, né, pra organizar essa fila. O porquê? Porque cada pessoa que vem tirar foto com você, antes ela quer tirar uma foto com o celular. Selfie. Agora todo mundo quer tirar selfie. A desgraça do fotógrafo, é isso. E aí, assim, tipo, vai ter, tipo, mais um monte de amigas segurando, tipo, várias câmeras, tipo, de várias pessoas. Então, assim, digamos, é que uma pessoa... Ela não quer a nossa foto, ela quer a dela, a câmera dela. É, tipo, ela perde ali, tipo, em média, tipo, cinco minutos com você. Ela abraça, né? Ela abraça, beijo. Legal. só que agora, tipo, você multiplica isso, né, por duzentas pessoas. Então, se tiver, tipo, alguém, assim, tipo, segurando a fila, falando, vem o próximo. Ó, pessoal, tipo, não façam fotos, né, com câmeras, né, com celular, tipo, pra adiantar. É ótimo, tipo, ó, você vai fazer foto com todo mundo e ainda, tipo, vai ter tempo. Mas se não tiver essa pessoa fazendo isso, você vai perder... O negócio fica feio. Duas horas ou mais. E vira uma fila. E, meu Deus do céu. Vira uma fila e a pessoa entra uma ou duas vezes na fila pra tirar foto contigo. Gente, a voz da letra é um pouco baixa. Amor, quando você for falar, você tem que falar bem aqui, ó. Tá. Tá bom? Então, gente, essa dica é fundamental. Tenha uma cerimonial. Você não tem grana pra pagar uma cerimonial? Beleza, contrata um fotógrafo mais legal. Mas a questão é, tenha uma amiga, um amigo que organize isso. É fundamental alguém organizando a foto com os convidados. E eu vou falar outra coisa bem baixinho aqui pra as cerimoniais não ouvirem. Mas a maioria, não tô falando todas, tá, queridas cerimoniais, mas a maioria das cerimoniais, eu não sei por quê, mas elas não ajudam na foto da fila dos convidados. Elas não fazem. Elas ficam paradas lá olhando e beleza. E eu não sei por quê. Elas não ajudam. A Letícia acaba fazendo o papel de cerimonial. Fala, vem próximo, né? Chama o próximo. Entendeu? Esse papel. Tipo, o pessoal fica conversando na fila ali e já saiu o casal. Então, pra gente agilizar, a cerimonial precisa de gente. Vai, próximo casal. E a Letícia acaba fazendo esse trabalho. E não é que é errado, gente. Não é que a gente não gosta, mas a cerimonial deveria fazer esse trabalho. Então, converse com a tua cerimonial antes. E uma dica aí pra cerimoniais que estão começando, fiquem atentas a isso, a todos esses detalhes. Não é porque você não é a fotógrafa. Não. Você tá ali pra fazer o casamento fluir. Dá certo. Então, tá. Isso é muito importante, tá? Por isso a gente falou bastante. Outra coisa muito, muito, muito importante. É o quê? É você dar pra cerimonial ou pro tua amiga ou pro teu parente do seu lado, noiva, e o parente do lado do noivo. Isso aí é muito importante. Qual é? Anotem. O que é? Vocês fazerem uma lista de quem não pode faltar. Tá bom? Vocês não podem faltar. Por exemplo, vozinha sempre falta, porque a vozinha tem vergonha de estar no meio. Então, você tem que anotar o nome da vozinha, do tiozinho idoso, pra não esquecer. Porque acontece. E eu, fotógrafo, não conheço os seus familiares. Eu sou muito preocupado com isso, porque o meu casamento tem uma foto com a minha mãe. Repito, uma. Uma. Só essa. Gente, aqui no meu celular apontou que a minha live vai acabar daqui a 1 minuto e 40. Então, vai cair a live tô repetindo. Vamos dar um pause e eu vou ter que reabrir a sala da live, que já deu uma hora. Entendeu? Tá bom? Vocês estão gostando aí? Tá legal? Vamos dar uma pausa aí. Vou abrir a sala. Beleza, gente? Só frisando, finalizar essa primeira parte, deem uma lista das pessoas mais importantes que não pode faltar a foto. E dê essa lista pros dois lados da família. Tanto do seu, quanto do dele. e duas pessoas... É só pra ticar as fotos. E vai ticando quem fez. Essa dica é sensacional. Tá bom? Eu vou fechar a sala aqui e a gente... Vocês, por favor, voltem aí depois. Priscila Sanches tá aí, de Portugal, tá assistindo a nossa live lá pra Europa. Todo mundo volta. Bia, a gente vai fazer teu casamento já já em Bia, em São Paulo. Quem mais tá aí? Daniela, em Goiânia, Goiás, Sara, Vanessa. Ah, que legal. Todas as nossas noivas estão aí. Muito bom. E futuras noivas nossas, né? Gente, eu vou fechar aqui, tá? Dá licença um pouquinho. Tchau. 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 Tchau.